Eu tenho uma folha aqui, com vários problemas aqui de bairros e tudo mais, então não vou entrar nem no mérito de quem levou, de quem fez, de quem não fez, para evitar discussão, desnecessário e tudo mais. Só vou deixar só uma explanação aqui. Jaceara vem sendo administrada por maus gestores há décadas em Jaceara. É um aglomerado de gestores. Max pegou dívida, Ademir pegou dívida, Abdo pegou dívida, Andréa pegou dívida. E vai lá saber mais dessas dívidas que vêm lá de trás. Então é um aglomerado, é fato. Todos os gestores fizeram seus acertos, Abdo fez, Ademir, Max, todos fizeram. E com certeza também seus erros. E eu vou falar para o senhor, senhor Alexandre, seu secretário de Finanças, parabéns por ter vindo aqui. É isso que queremos, que venha das satisfações. Eu gostaria que as auditorias viessem lá de cima, nem no estado, poderia ser federal. Saiu o prefeito, foi para a prefeitura. E seria muito mais eficiente mil vezes. Ela com certeza seria imparcial. Aí iríamos saber realmente, realmente, de fato os números. Eu estou falando que não está. Eu estou falando assim. Aí a dívida talvez não passaria de um para o outro. E eu vou falar para o senhor. Se tiver, tem que procurar. Eu parabenizo, porque 130 mil, 150 mil, o que é isso? Para a auditoria que falaram, que fizeram lá atrás, que não teve resultado nenhum. É um absurdo, gigantesco. Então deveria ter uma dessa aqui também. Quando o Ado fez, ele deveria ter vindo o secretário dele, do Ademir e tudo mais. E, sucessivamente. Mas, assim, meus parabéns aí, Alexandre, por ter trazido esses números aí e tudo mais. Eu vou dar a minha opinião. Porque eu acompanho a política de Jaciara há muitos anos aqui. E eu vou falar para vocês que, tanto na questão administrativa, quanto na cidade em si, física, quem assiste aquela série de Alquindead, Jaciara está que nem de Alquindead. Isso não é gestão passada. Isso não é do Ado, isso não é do Ademir, do Marx, do Valdizete. Isso é cultural em Jaciara. Quando você se torna um vereador, e se esse vereador anda, como vários aqui estão andando, vocês vão ver, tem 10 anos que não tem manutenção aqui. Tem 15 anos que não tem manutenção aqui. Então, infelizmente, esses problemas que Jaciara tem, vários outros municípios têm. Só Jocimeira é mais de 20 milhões só de energia. Só de energia, mais de 20 milhões. Então, são mais gestores. Essa é a fala que eu tenho para falar aí. E quero parabenizar o Alexandre, porque realmente necessita apertar mesmo, de fato. Necessita apertar. Tem situações que é necessária. E é necessária. As pessoas, muitas vezes, já estão saturadas. Vou dar um exemplo. Eu falo, eu não encontrei ainda a pior rua, mais do que a rua da Vila Comunitária. Eu até falo para os policiais, só por curiosidade mesmo, para os nossos policiais aqui, só por curiosidade mesmo. Vai lá no Nova Jaciara, Vila Comunitária, Rua B. Vocês não vão acreditar que existe aquela rua. Sem exagero. Isso vem a gestões há décadas. Não vou nem entrar no mérito de quem não fez e quem não fez. Visitam lá. E manda para mim, não é? Olha, virador, eu vim aqui visitar. Ô, Leandro, você me dá um minuto? Só um minuto. O vereador, não tem a parte, o vereador, não tem a parte. Tá, então, concluindo aqui, só para concluir. Perdão. Eu sei que o senhor foi lá fazer a cobrança também, mas não tenho. Essa cobrança aí, eu estou cobrando, só se a questão da Rua B, estou cobrando ela desde a gestão doado. É anos de cobrança e nada foi resolvido. Eu vou até falar nela, uma senhora chamada Margarida, que na época eu falei com ela, uma senhorinha velha, ela não saía de casa, porque ela caiu uma vez, machucou o braço, ela era meio ceguinha. A rua é assim, ela não saia de casa e foram lá, falaram que ia arrumar. Seis meses depois, a senhora faleceu e está lá até hoje aquele pessoal desassistido. Mas eu vou falar a minha experiência desse tempo, desses meses que vocês estão aí. Eu posso falar, porque eu estou visitando. Melhorou. Para mim não está excelente. Sou sincero. Para mim está bom. Mas ainda bem, porque está melhorando. Às vezes a gente pede para fazer um paliativo, uma manutenção. Às vezes pode até demorar, mas não demora nem tanto também. Vai lá e arruma. Seu dia caiu uma mulher lá, quase que ela, o Samu teve que levar ela na Rua Miruna. 18 agora eu fiz a cobrança, 19 no outro dia foram lá e arrumou. É assim que é necessário. Não vai ser fácil para a Andréa, vai ser difícil, porque ela pegou essa sucessão de majestores e não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas é da forma que vocês estão fazendo. Eu tenho minhas críticas, o senhor sabe. Agora não é o momento. Tenho minhas críticas. Mas continue com esse trabalho que vem fazendo aí. Eu espero que quando dá um ano de gestão, quando dá um ano de gestão, quando dá os quatro anos, eu falo, pô, realmente foi uma gestão histórica. Já a Ciara necessita realmente disso, para que esses históricos aí de majestões, pelo menos para a população, tenha que mudar algo. Mas isso aí, Alexandre, meus parabéns. Eu sei que você sabe as críticas, mas eu tenho sim admiração pela pessoa do senhor, pelo profissionalismo do senhor. Só agradecer ao vereador Leônides, a nossa equipe já anotou até o nome da rua, com certeza vai ser organizado, como todos os novos vereadores vêm cobrando. E o que o senhor falou, a crítica é importante também, como fui muito criticado quando era prefeito de São Pedro e as críticas lá ajudaram a resolver muitas situações, eu acho que é esse caminho que a gente tem que buscar e sempre estar conversando, como o senhor me cobra muito, inclusive a questão do concurso público. Já pagamos praticamente quase todo mundo, fizemos um levantamento até sexta-feira passada, pagamos quase todo mundo e algumas pessoas, de fato, só não pagamos todos, porque algumas pessoas pediram quatro, cinco vezes, outras pessoas não pediram o ressarcimento, nem fizeram inscrição e queriam o ressarcimento, tentando burlar o sistema. Então a gente agradece as cobranças, críticas também, para a gente cada dia mais melhorar e fazer uma boa administração pública. SIGO!